Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, com mais uma gameplay de Dark Riddle 2. Hoje nós vamos continuar aqui, pessoal. Já fizemos a parte das histórias da cidade, certo? Hoje vai ser vaca, carro e um grande UFO. Vamos começar lá então, ó. De vaca com amor. Ah, então tá aí a cutscene, galera. Tá o nosso amiguinho... Como que era o nome desse cara aqui? Era o Peter, né? Que o jogo chamava de Pedro, na tradução. Tá ali dando feno pra vaquinha, beleza, ó. Pegue um pacote de feno em algum lugar alta. Tem alguma coisa errada com essa tradução aí, joguinho? E aí, seu policial, como é que o senhor tá, meu querido? Eu sou autoridade, hein? Tem uns negócios aqui, galera, já destacado em verde, ó. Que, por sinal, é um lugar alta, né, como diz o jogo. Ali tem um, aqui tem outro, vocês estão vendo? Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui, ó. Ô, meu querido Brancy, por que você colocou feno em cima da máquina de fliperama, cara? Sei lá. Mas, cara, por que não tá pegando? Não consegue, né? Ah, tá aqui, enfim, cara. Obrigado por deixar eu pegar o feno. Por que que tem tanta bagunça assim no seu quintal, ô, senhor Brancy? Eu não sei, cara. Agora eu vi que tem outro aqui também, galera, ó. Estão vendo que tem outro feno aqui, ó. Vamos ali logo, que eu tô vendo ali o Peter. Por algum motivo, ele tá em cima do telhado com o feno. Certas coisas não fazem sentido nesse jogo, né, ô, senhor Peter? Aquilo ali naquela marca no céu, passou um jato? O que que foi? É a esquadrilha da fumaça, passou ali, ó. Minha querida vaquinha, como é que o senhorito está? Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui pra ela. Não, não dá. Cara, tinha que dar pra jogar aqui, né? Sumiu! Ah, galera, encheu um negocinho ali, ó. 1 barra 3, vocês estão vendo? Tem que dar o pulo, o certe... Não, pera aí, calma. Vamos tentar subir ali onde tá o Peter. Cara, meu querido, como é que você tá? Pegou isso aqui? Ó, tome um pacote de feno do dente doce Mary. Cara, o que você fala não faz sentido nenhum. 2 barra 3, pessoal. A barrinha cor de rosa tá enchendo ali em cima, ó. A Mary, que falou essa aqui, ó. Dente doce, tem alguma coisa a ver que ela tá comendo doce? A nossa querida Mary. Quando eu fiz a primeira gameplay desse jogo, pra mim que era uma mulher um pouco mais velha que tava aqui. Não era uma garotinha. Ou eu tô enganado? Não sei. Da esquerda para a vaca, de alimentação, um pacote de feno. Meu Deus, tá tudo errado a tradução, galera. Juro que não tenho nada a ver com isso, kkkk. Um feno left. Tipo, falta um feno, eles colocaram da esquerda. Eu acho que é isso, né? Encontrar arma de gravidade. Por sinal, tem uma arminha aqui bem na minha frente, ó. Vou pegar ela. Vaquinha tá ali. Bem de boa, aproveitando o seu feno, né? Ela tá comendo, pessoal. Ok, ok. Já deu resultado. Ela fez a digestão bem rapidamente, né? Olha lá a missão, galera. Vocês viram o que tava escrito ali? É pra isso que eu tenho arma de gravidade, ó. Faça uma base vizinho 1. Ô, Peter. Ô, Peter. Eu tô pegando um negócio da tua propriedade aqui. Você não vai dar falta disso aqui, não, né? Espero que não, cara. Ó, ele falou alguma coisa de fazer base do vizinho. A casa do vizinho é aquela ali. Ô, seu polícia. Tamo junto, meu querido. Tudo beleza ou não? Beleza, cara. Tudo normal. Vamos abrir isso aqui, ó. Cara, talvez eu tenha que jogar aqui no chão pra poder abrir, será? Ah, eu não consigo abrir o portão se eu tiver com a arma de gravidade na mão. Meu, o jogo bugou. Ou veio pro inventário. Sumiu a arma de gravidade? Ah, não. Tá aqui. Ué, sumiu a arma? A arma tava aqui, não tava? Sumiu, galera. Agora como é que eu vou... Ah, tá aqui, cara. Uh, que susto que eu levei, cara. Tem certos joguinhos que você derruba o negócio no chão e ele desaparece, né? Ah, é aqui que tem que pôr, ó. Já tem um alvo ali, ó. Perfeito, cara. Ó, ele vai tomar um solzinho. Lógico que ele vai acabar pisando ali, né? Que nojo. Meu amigo, desculpa, cara. Desculpa. Não é à toa que o nosso personagem aqui é o vizinho mais chato, né? Não é à toa que ninguém gosta do nosso amiguinho ali, o nosso personagem, né? Porque ele é o mais chato de todos aí, ó. O vizinho doidão ali, galera, tá usando um binóculo. Não é binóculo, é luneta o nome? Pra olhar pra um heliporto que tá ali do lado da casa dele, ó. Roubar um tractor. Ele tava de trator, né? Se não me engano. Ele tava. E aqui tava a luneta aqui em cima, ó. E ali parece que tem um heliporto. Deixa eu ver. É, na cutscene parece que tem um heliporto. Aí quando você vai pra gameplay, o heliporto sumiu. Eu vou tentar subir ali, galera. Ó o tratorzinho aqui, onde é que tá, ó. Esse aqui é minha missão, certo? Tem que roubar isso aqui. O que faz pra roubar ele? Tem que fazer alguma coisa pra desbloquear esse trator, galera. Eu quero só ver se eu encontro a luneta ali em cima. Pera aí. Cuidado com o vizinho, que ele pode estar por perto aqui, né? Abre aqui, ó. Por enquanto, nada do vizinho. Tá de boa. Não abre a janela, né? Não. Eu vou subir mais, pessoal. Aqui, ó. Tá pra subir por aqui, ó. A luneta dele veio parar aqui agora, ó. Aí se eu for aqui na sacada, ó. Daqui ele olhou, tinha um heliporto bem ali assim, na cutscene. Eu tenho certeza, cara. Eu não tô ficando doido. Era ali mesmo. O vizinho tá onde? Não sei, cara. Vamos tentar ver aqui, ó. Ah, lindo que ele tá, ó. Deixa eu sair correndo, porque ele vai vir atrás de mim, né? Tenho certeza. Ele vai correndo. Como que eu faço pra poder... Ah, câmera aqui, ó. Fez barulhinho. Como que eu faço pra desbloquear o trator, pessoal? Deve ter algum jeito. Se eu demorar muito pra descobrir, eu peço uma dica. Não dá nada. Aqui, ó. Era essa linha de controle. Tem uma espada aqui, ó. Pô, da hora essa espada aqui, hein? Dá pra usar ela contra o vizinho? Como que faz pra dar o golpe? Ele só joga ela. Ele não faz o golpe mesmo de espada, né? Acho que não. Tá. Tá, não quero nem... Meu Deus, quebrei! E o cara ficou doidão atrás de mim. Fez a musiquinha, então quer dizer que ele tava por perto. Ah, eu não sei onde que ele tá, não, meu. Tá ali ele, ó. Eu vou pegar uma dica, pessoal. Porque eu não sei o que fazer mais. Vou pegar uma diquinha aqui, rapidinho. Tá, roubaram um trator. Isso eu já sei. O trator está localizado no território do vizinho. Isso quer dizer no quintal, né? Ok. Siga a seta verde. Obrigado. Só dicas inúteis. Eu já tinha achado esse trator aqui. Você tem que me dar uma seta? Pra eu achar o trator? Obrigado. Como se eu não soubesse que ele tá aqui. Eu acho que daqui a pouco o jogo vai desbloquear uma dica diferente, pessoal. Por enquanto essa aqui não ajudou em nada. Vamos voltar pra casa dele. Quando piscar o íconezinho da dica ali, aí eu tento... Pedir. Tá, deixa eu procurar pela casa aqui, galera. Se eu achar algum item interessante, aí eu volto com você. Opa! Tente ligar o carro. Mas não era um trator? Ela não dá pra carro. Cara, cuidado só que o vizinho tá por aqui. Toma cuidado com ele. Ó. Encontre uma lata de combustível. Então a chave realmente vai ser necessária. Vamos deixar ela aqui no chão, ó. Aqui perto do trator. Por favor, porque eu não quero ficar andando com um item no meu inventário, que ele pode lotar o inventário, né? Temos que achar então uma lata de combustível, pessoal. Ô gatinho aqui! E aí, meu queridinho? Isso aqui não dá pra abrir, né? Esse negócio. Ó, essa porta aqui é muito suspeita, hein? Ó o bicho vindo, moleque. Cara, eu não sei se tá bugado. Ele fica fazendo barulho do... Opa, intervalo. Ah, vai dar comercial, né? Pula, pula. Usei as maçãs ali pra pular o comercial. Boa. Tá, aqui nada feito, galera. Vamos sair então de volta. Eu tinha que tentar entrar naquela casinha que tem nos fundos ali. Não, por aqui, ó. Tem uma casinha ali nos fundos? Os fundos do quintal? Só que... Não, de novo não, cara. O jogo quer porque quer me dar comercial. Tem aquela casinha ali, ó. Só que no Dark Riddle 1, pra abrir ela, eu precisava de uma arma. Tipo, uma arma de eletricidade. Esse negócio aqui eu acho que não tinha, hein? E eu não tenho essa arma de eletricidade, né? Não! Beleza, vai acabar todas as maçãs. Eu sei, jogo. Você quer que eu assista o comercial? Daqui a pouco eu assisto. Tá, vamos subir aqui, ó. Ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tem aqui, ó, galera. Ó, que beleza. O negócio de combustível. Então vai ser perfeito, porque eu coloco o combustível no trator. Por que eu quero roubar o trator? Cadê o vizinho? Ele tá bugadão. Ah, é por isso que a música fica travando. Ele sobe ali, ó. Olha o jeitinho dele. E aí ele buga. Sei lá, cara. Azar dele. Ó, tenta pôr o combustível aqui, ó. Encontrar a lata de combustível. Eu já achei. Como que faz pra colocar esse combustível aqui, que não tá dando certo de jeito nenhum? Tenta, então, usar isso aqui, a chave. Tá bom, tá bom, Julinho. Ó, encontrar a chave de ignição. Tá aqui a chave. Peguei a chave. Colocou ali. Não, não deu. Ah, tá acabando o tempo, galera. Só tenho 15 segundos. Ih, eu vou falhar a missão. Já era. Não vai ter como, não. Vai recomeçar tudo, eu acho. Coloca aí. Olha, eu encontro a lata de combustível, mas não dá pra usar. Ele deu um pouquinho mais de tempo pra mim. Embora não tenha sido muita coisa, mas ele deu. Cara, pede uma dica pro jogo, porque eu tô fazendo alguma coisa de errado. Encontraram o combustível, já achei. Já achei. Ah, não tem uma ação suficiente, né? Obrigado, cara. Ah, acabou o tempo, galera. Olha o que aconteceu. Falei a missão. Não, beleza. Vamos de volta. Só que aí eu vou pegar os itens pra dar uma agilizada, pessoal. E daí eu volto com vocês, beleza? Galera, peguei os dois itens. Tá as duas coisas no meu inventário aqui. O problema é que o nosso querido vizinho, ele tá aqui embaixo. Por isso que tá tocando a musiquinha. Então eu vou tentar ir pelo muro aqui, ó. Antes que ele venha atrás de mim, né? Eu não sei se o problema era esse. Eu tinha que estar com os dois itens no... Ah, eu tinha que estar com os dois itens no inventário ao mesmo tempo. E eu tava testando com um de cada vez. É por isso que a missão não tava dando certo, né? Tá, mas daí eu peguei o trator. Fui pelo... Ah, eu estraguei o heliporto dele. Eu fiz um emoji ali, ó. Eu nem sabia que ele tinha helicóptero, mas ele vai ficar um pouco... Eu acho chateado, né? Talvez. O gritinho dele é mó da hora. Então tá lá, galera. Tamo começando a próxima fase aqui já. Nosso queridão ali, o vizinho. Saindo, tal, de boa. A plaquinha tá sentindo um negócio de alien ali. Não sei se vocês conseguiram ver. Aí chega o nosso amiguinho com o trator. Cuidado! Meu Deus, cara. Pra que tanta briga assim entre vizinhos? Beleza, beleza. Deixa o cara em paz também, meu. Eu sei que ele é um chatão, mas deixa ele em paz. Tá, beleza. Ó, pegar o vizinho para ganhar. Ok, ok. Virou uma pista de corrida vizinhança aqui, galera. Ó, nós temos aqui um certo tempo... Não! O vermelho eu tenho que evitar, a setinha vermelha. Pelo jeito eu tenho que alcançar o vizinho, né? Peraí, pega isso aqui. Muda. Isso. Mais um. Vai pegando os turbo. Não! Isso, desviou. Só que eu não tô nem vendo o vizinho, cara. Ele deve estar, tipo, muito longe agora. Vai desviando pelas caixas aqui. Tá de boa, ó. Pega essa aqui. Vai pegar o turbo aqui. Alguém tá vendo o vizinho aí? Eu não consigo ver ele, não. Muda pra cá. Ah, eu passei na caixa, cara. Aí acaba perdendo um pouco de tempo. Um minuto só, pessoal. Não sei se vai dar... E perdi o turbo. Não, peguei, peguei. Falta, tipo, um minuto e doze. Não sei se vai dar tempo, não. Pra cá, ó. Fazer a curva mais fechada, né? Eu acabo ganhando um pouco de tempo, eu acho. Agora eu venho pra cá pra pegar o turbo, beleza. Boa. Eu nem vejo o vizinho, falta só 50 segundos. Então eu acho que vai dar errado, não vai ter como. Ó, vem pra cá, ó. Pega o turbo. Pega o turbo aqui, muda pro meio. Pô, 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 pô. E aquele caranguejo, 0 barra 1? Mano. 38 segundos só, cara. Ó, se eu olhar... Ah, eu tô vendo na outra rua ali, deu pra ver o vizinho. Ele tava ali correndo. Correndo a maratuna São Silvestre ali, ó. Pra cá, ó. Pra esquerda. Boa. Boa. 15 segundos só, pessoal. Eu vou torcer pro jogo dar uma chance de eu continuar aqui sem recomeçar, porque senão não vai ter como não. Talvez assistir um anúnciozinho dele, deixa eu continuar. Vamos ver. Ó, grátis. Não, pega isso aqui, ó. Ah, eu não tenho as maçãzinhas. Galera, eu tô finalmente aqui. Peraí, peraí, volta. Bem pertinho do nosso querido vizinho aqui, ó. Peraí, volta aqui. Demorou, ó. Demorou muito. Não, cara. Aí, eu tenho as maçãzinhas ali. Peraí, 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 peraí. Isso, devia dar caixa aí mesmo, cara. É agora. Boa, boa. Alcancei ele. Finalmente, ó. O grito dele é mó da hora. A melhor parte do jogo é o grito dele. Cara, desculpa. Desculpa, meu querido. Mas é, tinha que ser feito. Faz parte da missão. Boa, galera. Passamos mais uma fase aqui então, hein. Próxima fase. Eu acho que essa aqui vai ser a quarta fase agora, ok? Um disco voador? Não. Outro disco voador? Não. Um outro disco voador 2000? Esse. Ataca os vizinhos aqui, ó. Aqui é a localização deles. Tipo, esse vizinho aqui, ele tá de algum plano. Ó, a casa da Brunce. Brunce é ali, ó. Ele tá com algum plano, galera. Com os ETs, esse nosso amiguinho ali, ó. Ó o jeitão dele, ó. Ó o jeitão dele. Eu não vou ali provocar, não. Seu policial, eu tô avisando pro senhor que tem algo de errado aqui. O senhor não vai fazer nada, não? E quem disse que isso é problema meu? Tá bom. E esse negócio aqui? Esse aqui é o tal do sensor que ele fala? Hackeando transmissão, ó. 4, 3, 2, 1. Transmissão do Brunce ali, ó. Ah, tem que apertar aqui, ó. Nossa, tem que ficar apertando. Ih, eu vou perder o tempo. Alvo alterado com sucesso. Deu certo, né? Deu certo. Encontro o sensor em Peter. Ele tá me seguindo? Nossa, ele tava perto já, cara. A casa do Peter é ali, ó. Aqui é a casa da Mary. Cara, o problema é que o vizinho tá me seguindo. Eu vou ter que dar uma desviada aqui dele. Eu tenho 6 minutos pra fazer essa missão, quer dizer que ela vai ser difícil. Mas tem mais um aqui, ó. Ah, ele ficou perdidão lá. Beleza. E aí, Peter, tudo bom? E a vaquinha? Melhorou o estômago, vaquinha? Você não tava muito bem, né, agora há pouco? Faz aqui, ó. Ó, tem que ficar clicando, pessoal. 10 segundos pra alterar o alvo. E eu acho que daí, ó, ao invés do ataque alienígena ser pra esses vizinhos aqui... Rápido, cara! Ah, alvo alterado com sucesso. Beleza. Ao invés do ataque ser nos vizinhos, ele vai ser lá no... Mary é a mocinha ali, ó. Ele vai ser lá no vizinho, né? O cara que tá me perseguindo aqui, ó. Perdidaço. Perdidaço, galera. Aqui é o sensor da Mary. Vai, bora, Mary. Ó, eu tô... Tipo, eu acho que o importante é eu deixar mais perto do vizinho do que perto da Mary, né? Que a gente consegue concluir essa parte. O que que é o próximo? Ó o bicho vindo, moleque. Cara, como que você veio parar aqui do nada? Localizar o sensor do seu caô. O seu caô é aqui e eu já vi o sensor dele. Só que deixa eu dar um gibre nele. Cara, do nada, ele saiu com o... Oi, e aí, seu caô? Beleza, meu querido? Não vou fazer aquela piadinha de volta, não. Isso aqui não vai ter graça. Vamos hackear mais esse transmissor aqui então, pessoal. Tá, beleza. Já deixei perto do vizinho ali. É só esperar acabar o tempo, né? Mais três segundos ali. Fechou, ó. Ó o Voltarado com sucesso. Tem mais algum? Não, acho que era só isso. Vai pegar a luneta dele e tá localizando o Peter, que ele quer assistir o ataque alienígena, né? Ele quer ficar de camarote ali assistindo, ó. Aí de repente chegou a nave, só que o transmissor tá apontando pra ele. Não, 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 não. Nada feito. É você mesmo, ó o gritinho dele. Que massa. Cara, gostei, gostei. Isso. Bolo do aniversário. Quem que é? O aniversário de quem? Vela. Vela do aniversário. Beleza. É o aniversário de quem, galera? É dele, será? Ó, o bolo chegou. A entrega chegou, né? Tá com as velinhas ali, ó. Ele fez dois pedidos. Um pro bolo e um pras velinhas. Ok, ok. Há algum dia isso que a gente vai ter que fazer uma trollagem com isso aqui, né? É lógico. Encontrar o primeiro foguete. Já começa como? O negócio de foguete, galera. Deve ser na casa dele, né? Ó, peraí. Eu quero achar o bolo primeiro. Ó, o bolo tá aqui. Já achei o bolo. Perfeito. Eu acho que nós vamos trocar as velinhas, talvez, né? Pra mostrar os foguetes aí, pessoal. Agora... Ah, tem... Ah, o mapinha ali tá mostrando onde é que tá o vizinho. Agora, onde é que tá os foguetes? Eu já não sei, mas vamos procurar. Se não tiver aqui, nós vamos na sala de controle. Meu amigo, tá ruim de subir a escadinha, hein? Parece que ficou mais alta essa casinha ou já era dessa altura aqui? Ó, não é que tem mesmo? Tem um foguetinho aqui, galera, ó. Uma dinamite. Beleza. Vamos lá já, então, ó. Deixa eu ver pelo mapa ali onde é que tá o nosso queridão. Ele tá lá na frente da casa. Aí a gente vem aqui... Como é que faz? Será que eu tenho que pegar os três itens e daí alterar depois? Como é que é? Pega o item aqui, meu amigo. Pede uma dica. Encontrar o primeiro foguete. Eu já achei o primeiro foguete. Ó, em algum lugar no território do vizinho, ele fala. Território é o quintal, né? É o quintal do... Meu Deus, ele tá aqui. Talvez o jogo queira que eu encontre o foguetinho na ordem certa. Talvez eu achei um foguete que não era o que ele queria. Não sei, cara. Deve ter alguma coisa assim. Tá, me dá logo a dica aí, joguinho. Siga a seta verde, ó. Caô, o Caô, ele falou. O Caô tem. Vamos lá pegar com o Caô, então. E aí, se é o Caô, eu só tenho 50 segundos, cara. Obrigado por esse foguetinho aqui. Tamo junto. Ó, Mr. Bruncey terá tudo. O Bruncey é aqui, ó. Eu tenho dois foguetinhos comigo já. Com esse do Bruncey serão três. E lá tinha três velas. E aí, Bruncey, você tem um foguetinho aí fazendo um favor ou não? Eu tenho aqui, ó. Esse carrinho. Obrigado. 28 segundos. Substitua a vela com o fogo de artifício. Se tiver mais alguma coisa pra fazer nessa fase, não vai dar tempo. Agora, se for só isso, talvez dê tempo. Se não bugar, né? E aí? Olhe através dos binóculos. Os binóculos é lá na casa da árvore. Ah, não vai dar tempo. Eu tenho dez segundos só pra subir lá. Não vai dar tempo, eu acho. Porque eu... Geralmente eu caio nessa rampa aqui. Também tem mais isso. Ah, mas aí eu posso usar a maçãzinha pra ganhar mais tempo, ó. Usa aqui, ó. Eu tinha maçãzinha. Beleza. Ganhei vinte segundos. Agora chegamos nos binóculos, ó. Ele tá lá embaixo, ó. Pera aí. Olha aqui. Isso, cara! Vai lá comemorar o seu aniversário. Você merece, meu amigo. Parabéns, fazendo duzentos anos de vida. É, desculpa, cara. Nem tudo poderia ser perfeito pra você, né? Boa, passamos mais essa. Ganhei um presente? Que skin que eu ganhei? Ah, eu ganhei uma skin nova. Ele tá de bailarina. Vou clicar já nessa. Eu acho que a próxima fase... Porque essa aqui a gente terminou, galera. A próxima fase que a gente for jogar, que vai ser essa aqui, ó. Dos feriados. E tem do dia das bruxas ainda. Quando a gente for fazer essa aqui dos feriados, ele vai tá com uma skin diferente daí, né? Que vai ser aquela da bailarina. Mas vai ficar por um próximo vídeo, galera. Porque eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.